E aí, pessoal, tudo bom? André na área, trazendo pra vocês uma unbox aqui. Na verdade, um envelope. Pra ser mais exato. Comprei um produto muito legal aí, que muitos estão desejando. E pra quem curte viagem, assim como eu, vai adorar. Mas antes, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e compartilhar com os amigos pra trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês, certo? Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou ter que abrir com cuidado aqui, porque esse produto corre o risco sério de danificar ele no momento que eu abrir. Vamos ver. Por isso que eu tô até com o auxílio de uma tesoura. Ah, dificuldade? Ó, não abri. Ó, quase. Se eu fosse abrir direto, eu ia acabar cortando ele. Então, quem comprar esse produto aí, ó. Vou deixar o link na descrição. Paguei um preço super em conta nele. Então, quem quiser, ele pode comprar. Ele é o quê? Eu comprei um mapa. Eu comprei um mapa. Mas não é um mapa qualquer. Esse aqui é um mapa do Brasil, certo? que eu posso que eu posso raspar ele. E aí, eu vou marcando onde eu já viajei. Olha que legal. Eu posso ir raspando. Olha, eu raspo assim, ele vem tudo preto. E eu vou raspando ele. E aí, eu vou marcando onde eu já visitei. Certo? Vamos dar uma olhadinha como é que ele é? Deixa eu puxar aqui pra cá. Tem algo aqui atrás. Deixa eu ver o que que é. Aqui o vendedor agradecendo a venda. Aqui a frente do produto. Chama mapa mágico do Brasil. E vamos abrir. Aqui embaixo ele tem uma aberturinha. Vamos ver a carinha dele. Olha lá, legal. Ele vem como se fosse uma raspadinha mesmo. E aí, ele fala que ele vem com uma caneta. Cadê a canetinha? Ah, não é bem uma caneta. É uma espécie de espátula pra raspar. Vamos tentar raspar? Eu vou raspar aqui o mapa do Brasil. Vamos ver. Olha que legal. Vou puxar mais pro meio da tela pra vocês verem melhor. Ó, bem legal. Você vai raspando aqui e ele vai ficando vai exibindo no caso aqui a bandeira do Brasil. E aí, depois quando você vai viajar pra algum lugar pra algum estado você vai lá e marca que você já viajou pra aquela localidade e vai tendo um um quadro, né? Esse mapa que eu vou depois eu vou enquadrar ele vou deixar ele todo bonitinho vou pendurar na parede pra marcar as viagens que eu já fiz e tudo mais. Certo, pessoal? Bem, lembrando quem quiser adquirir um mapinha desse aqui vou deixar link na descrição tem promoção lá pode ir lá que tem promoção. Olha que legal. Faz uma sujeirinha, hein? Esse fica bem legal. depois dá pra riscar bem direitinho e tudo mais pra ficar mais bonitinho. Certo? Espero que tenham curtido o vídeo compartilhe com os amigos deixe aquele joinha e até a próxima. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma